Essa é a história de um garoto de 26 anos de idade que trabalhava como palhaço em festas infantis, até o dia em que ele achou no jornal a oportunidade da sua vida. Um anúncio perguntando se ele queria mudar de vida e ajudar o seu país ao mesmo tempo. Ele então foi até o centro de pesquisas e tomou uma fórmula misteriosa radioativa que o transformou no sargento musculoso que entorta vigas de aço. Eu tô com algumas dúvidas sobre isso aí. Imagino, garoto. E eu quero responder todas as suas perguntas. Eu quero que você sinta que está num ambiente seguro que abraça você. Então seria bom você tomar logo o negócio radioativo pra gente bater esse papo depois. Então, essa é a minha dúvida. Na verdade, a única certeza que eu tenho é que eu não devia tomar nada que seja radioativo. Eu nem sei como é que você me convenceu a entrar nessa roupinha ridícula. Pelo menos você não tá de colã. Não tá nem pra usar cueca porque marca na roupa. Eu tive que prender o meu pau com uma fita durex pra trás. Parece que eu tô usando mods. Você preferiu prender seu pau pra trás com uma fita isolante pra não marcar a cueca na roupa? É por isso que eu tô pelado. Por essa humilhação, ninguém vai me fazer passar. Dessa vez. Olha só. Nós estamos tentando uma coisa nova aqui e isso pode revolucionar tudo. Nós estamos mudando o mundo, quebrando barreiras, desafiando conceitos e a própria estrutura da sociedade como um todo. No anúncio só dizia que a gente ia ganhar 20 dólares. Esse é o jeito do exército recrutar pessoas. A parte de revolucionar a sociedade e mudar o mundo está implícita na coisa dos 20 dólares. Exército, isso aqui é um prédio do governo? Eu não acredito que tô pelado num prédio do governo. De novo. Nós não somos o exército. Somos uma iniciativa privada totalmente formada por civis que querem salvar o planeta. Nós somos praticamente uma ONG. E onde é que entra o exército? Nós vamos usar o financiamento dele para criar em laboratório pessoas que tenham o poder de partir o planeta ao meio com um espirro. Posso saber como é que isso vai salvar o planeta? Porque essas pessoas vão estar do nosso lado. Do nosso lado partido do planeta? Não. Do lado da moral e da virtude. Do lado de quem fala a nossa língua e pensa como a gente. Do lado dos bonzinhos. E aí, quando os caras maus entenderem que se eles mexerem com os bonzinhos e virtuosos, todos eles, inclusive as suas crianças, vão queimar num mar de sangue, fogo e desespero. Eles vão pensar duas vezes antes de levantar a voz pra gente. Eu acho que quero ficar desse lado mesmo. Tá tudo bem. Interrompemos nossa programação, pois uma terrível notícia se abateu sobre a cidade de Megalópolisville. Walter, um famoso bilionário, e sua esposa Marta foram brutalmente assassinados ontem à noite na saída de um cinema em um dos bairros mais perigosos da cidade. Normalmente, ele tem uma escolta de seis a oito homens fortemente armados. Mas dessa vez, ele pediu especificamente pra não ser acompanhado por ninguém. E que queria usar o seu terno mais fino, frágil e fácil de cortar. O casal deixa toda a sua fortuna para seu único filho, o jovem Bruce, que foi levado para uma fazenda fora da cidade para relaxar na companhia de corvos terapêuticos. Espera-se que isso diminua os possíveis traumas do rapaz. Estamos torcendo por você, garoto. Nós estamos reunindo um grupo de pessoas notáveis para lutar as lutas que nós não podemos lutar. Pessoas notáveis? Tem certeza disso? Faz sentido mesmo. Eu pelado aqui não ajuda muito nessa sua teoria de notáveis. Eu te dei um uniforme. Você ficou pelado porque quis. Você podia ter pedido, mas você deixou eu fazer. Ok. Acho que não entenderam o conceito da coisa. É claro que vocês não são as pessoas notáveis que a gente precisa. Ainda. Mas é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu bolei um nome pra isso. Vocês serão o que eu chamo de super... Pessoas que fazem os nossos inimigos queimarem num mar de sangue e de desespero. Sim. E vocês vão ser famosos, ricos. Vocês vão ser os primeiros. Mas nada disso vai acontecer se vocês não formarem logo essa fila pra jogar esse líquido radioativo goela abaixo. E isso aí vai transformar a gente? Bom, com certeza vocês vão ficar diferentes do que estão agora. Isso eu garanto. Olha, será que é tão ruim assim? É só um copo, né? Próximo. O quê? Você tá maluco? Como assim? Você não viu o que aconteceu com ele? Mas é por isso que nós temos mais três de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas cada corpo reage diferente. Não é porque ele tomou um copo de líquido radioativo borbulhante e morreu agonizando que isso vai acontecer com vocês também. Olha só, eu não sei se isso... Faz sentido, vamos nessa. Maravilha, me conta um pouco sobre você pra eu já ir pensando na sua história de origem. Olha, eu tenho 35 anos, moro com a minha mãe e o meu sonho sempre foi ser uma super pessoa que faz os nossos inimigos queimarem no mar de sangue e desespero. Mas eu acabei de te contar isso. Ah, e a minha mãe morreu há dois anos, então eu acho que posso dizer que sou órfão. Isso ajuda nessa coisa de super? Eu não sei se você com 35 anos ainda pode ser chamado de órfão. É, por acaso, você não disse que mora com a sua mãe? Disse. É, tudo bem. Não precisamos de uma história de origem para toda a super pessoa que faz os nossos inimigos queimarem no mar de sangue e desespero. Será que a gente não consegue um nome melhor pra isso, mais curto, sem a parte do sangue e do desespero? Mas essa é a parte que mais pega as crianças. Ah, meu Deus. Olá, meu nome é Robert. Mas vocês podem me chamar de Professor R. Se você é um jovem que está passando por mudanças estranhas no seu corpo, como pelos, crescimento desenfreado, musculatura abdominal avançada e outros sintomas que eu poderia reconhecer facilmente com um exame mais minucioso, A mansão R é o lugar ideal para você. Faça parte da primeira turma de jovens dotados nessa escola muito especial. Aqui você vai ter todo o suporte acadêmico que precisa, com uma academia completamente equipada, piscina, sauna e dormitórios. Eu mesmo durmo em um dos quartos de lá também. Lá tem fliperama, colchão d'água e várias outras coisas legais. Você deve estar se perguntando, qual a necessidade de todo mundo dormir lá, inclusive o professor? Bem, na mansão R, você é supervisionado 24 horas por dia, querendo ou não. O meu lema aqui é... Você pode até não gostar do que vai acontecer aqui e como as aulas são dadas. Ok. Venha fazer uma aula experimental e descubra por que o café da manhã aqui é o melhor da região. E caso você não goste, eu juro que não vou insistir. A gente pode enterrar esse assunto para sempre e guardar as sete chaves. Palavra de escoteiro. Ele voltou dos mortos. Igual a minha mãe. Só que ele não fede igual a minha mãe. E ele se mexe e respira e não tem minhocas saindo da boca dele. Eu não morri. Na verdade, por incrível que pareça, o líquido radioativo funcionou mesmo. Eu realmente virei um super-herói. Um o quê? No futuro, eles chamam a gente de super-herói. No futuro? Ah, essa não. Eu já tinha preparado toda a sua história de origem. Agora eu vou ter que mudar a sua roupa para um cara que viaja no tempo? Você foi para o futuro. E para o passado também. Algumas vezes. Você sabia que o Hitler ainda está vivo? Foi ele que inventou o bambolê, com motivos maléficos. O problema é que acabou dando muito errado. Para ele, é claro, porque deu muito certo como bambolê mesmo. E você viu o futuro? Algumas coisas. E vou te falar que... Ah, é. É melhor você não ficar mais pelado na frente dela. Como assim? Pois é, né? No futuro, as pessoas não acham mais que isso seja normal. Do que é que você está falando? Eu não posso mais tirar as calças para uma mulher sem que ela queira? É isso que você está falando? É. Meio que isso mesmo. As pessoas chegaram num consenso que... Isso não pode. A mulher tem que querer que você tire as calças. O quê? Isso é um absurdo. Eu nunca tive o consentimento de uma mulher para tirar as minhas calças e não vou começar agora. Até estou achando interessante essa história de futuro. Claro que você está. Não é você que vai ter que sofrer na mão de quem está no poder te dizendo o que pode ou não fazer, como deve agir, te tratando como se fosse um objeto. Aposto que nesse futuro, os nossos salários são diferentes, não são? Eles até são, mas... Eles finalmente conseguiram! Eles conseguiram! Malditos desgraçados! Relaxa. Mas isso... Isso é no futuro, né? Tipo, o que a gente faz agora não conta. É como se a gente estivesse em outra jurisdição. Ninguém vai lembrar disso. Então, vai. No futuro, também tem um negócio chamado internet. É meio que uma memória eterna para tudo que já foi feito ou registrado de alguma forma na história da humanidade. Peraí, você está me dizendo que se por acaso algum dia um amigo meu ou um primo meu já tenha participado de um filme porno sueco, isso vai estar nessa tal de internet? Provavelmente. Principalmente se for estranho. Quanto mais bizarro e errado, maior a chance. Ai, meu Deus! O meu amigo ou primo está f***ido! Ok, eu vou primeiro. Oh, não! A humanidade está ameaçada por terríveis seres que são claramente mutantes. Quem poderá evitar que os terríveis... urso emo, vidro cozinheiro, Charlie Hannan e monóculo designer de interiores. Os maiores vilões de Megalópolis, viu, acabem com o planeta Terra. Só tem um jeito, criançada. Para evitar que esse futuro horrível aconteça, vocês têm que lembrar que os mutantes são muito maus. Mesmo que no final eles pareçam bonzinhos e tudo comece a melhorar de uma forma absurda. E se alguém te disser que eu vim do futuro para te contar isso, claramente é mentira. Muito bem, vamos lá. Em uma tarde quente, Ronaldo, um estranho rapaz que mora com sua mãe aparentemente morta, toma um misterioso líquido radioativo e se transforma em... Ironicamente, em um bicho todo peludo, o que meio que resolve a coisa de estar pelado. Ah, meu Deus. Ele é o... Homem Peludo! Ok, em uma tarde fria, uma aparentemente inocente mulher toma um líquido radioativo que a faz querer destruir no futuro o mundo, onde todos os homens à sua volta vivem felizes e despreocupados. Tá falando sério? Desculpa, eu agora não posso mais tirar as minhas calças e também não posso mais falar livremente coisas sexistas, machistas e ofensivas contra as mulheres. Que futuro maravilhoso vai ser esse? Bom, ela também ganhou os poderes de soltar raios pelas suas mãos e seus dentes cisos se comunicam com cachorros. Ela é a Mulher Rajadas. O quê? Como é que você sabe disso? Ele é um homem com colã. E eu não perguntei nada da vida dele, mas ele tem um colã. Você me deu esse colã. Então, ele tem que ter o nome de alguém que está vestindo um colã justo no seu corpo. Colã. Colã na ma... Colangai. Ele veste um colã. Então, ele é... Ele é o... Col... 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 Ah, como é que é? É... Oh, caralho. Menos um homem na equipe. Aposto que você está feliz agora, não é? Vídeos novos duas vezes por semana, terças e quintas. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti